E aí minha galerinha do bem do canal, hoje eu vim falar com vocês sobre o preconceito, o preconceito que já vem de dentro de casa. Bom, aqui tem eu, o exemplo, eu já tenho um exemplo aqui para vocês, eu, eu mesmo. No vídeo anterior, há sete meses, há oito meses atrás, eu tinha falado com vocês que, tipo assim, eu fui rejeitada pelos avós maternos e paternos. Então, eu fui rejeitada, né? E, assim, eles descobriram que, além da minha, com a minha deficiência, eles já não queriam que eu nascesse, né? E com a minha deficiência, entendeu? Piorou tudo, eles não me aceitam de jeito nenhum. Então, minha avó é materna, minha avó materna, materna não, paterna, já é falecida. A minha avó materna não. Minha avó materna ainda é viva. Então, esse é um exemplo. Eu fui rejeitada desde os meus, desde quando eu nasci, né? E ainda sou rejeitada porque eu tenho uma irmã, irmã por parte de mãe, que não me aceita de jeito nenhum. Besteira. É, porque não somos filha do mesmo pai. Somos de pais, pai diferente. Mas temos, é, a mesma mãe, entendeu? Somos só filha de pai diferente. Acho isso uma besteira. Até hoje ela não fala comigo. Entenderam? Até hoje ela não fala comigo. Mas é isso aí. É a vida que segue. É, o preconceito, querendo ou não, já vem de dentro da família. Entenderam? E do lado de fora, só reforça. Porque a pessoa não aceita, é, não aceita o outro. Entendeu? Não aceita a forma como é. Entendeu? E aí? E aí? É, deixa seus, seus comentários. Se vocês, é, tem preconceito, é, preconceito de dentro da família. De dentro da família, sim. É, coloquem aí nos seus comentários. Entendeu? Coloquem aí nos seus comentários. Se vocês têm alguma pessoa, algum parente, já vem, já tem o preconceito, é, já vem de dentro da família. Eu acho isso besteira, porque a gente não, 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 não pede a Deus pra, pra nascer do jeito que a gente nasce, né? E a gente não pede pra nascer. E Deus, Deus faz do jeito que Ele quer, né? E vem, vem como vem. Do jeito que dá e do jeito que pode. Então, mas deixam aí, é, o comentário de vocês. Se vocês, é, tem preconceito, pessoas preconceituosas dentro da família. É, sim ou não. E, assim, dá o, dá o seu like, compartilha e deixa principalmente seu comentário. Entenderam? E, até mais. É, até o próximo vídeo aí pra vocês. Beleza?